A missão desta semana vai ser subir a Serra da Estrela. Que sítio maravilhoso. Missão, isto é espetacular. Tu já viste esta vista? Mas o mais difícil não vai ser subir até lá acima. Missão, por favor, não me faças isto. Outra vez não. Por favor. Não é assim! Não é foi assim que leu o ensinei. Missão 100% Português. Um programa muito acima da média. Este sábado à noite, na RTP1. Um programa muito acima. Um programa muito acima. Um programa muito acima. Um programa muito acima. Um programa muito acima.